E eu quero chamar a sua atenção para este caso que aconteceu durante a madrugada em que pelo menos 4 pessoas, entre elas 3 adolescentes, morreram em um acidente com um ônibus que levava um time de futebol na divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro. O ônibus caiu de uma ponte na rodovia BR-116. 33 pessoas estavam no veículo. O motorista, um ajudante, adultos da comissão técnica e todos os outros eram os jogadores. Eles sempre todos adolescentes. Até agora foram confirmadas 4 mortes, 3 adolescentes e 1 adulto. Só que muitos passageiros também foram levados para o hospital com ferimentos graves. O time tinha participado de um torneio de futebol na cidade de Ubaporanga, em Minas Gerais, e voltava para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ainda não se sabe o que provocou o acidente e a qualquer momento nós poderemos voltar trazendo novidades a respeito desta tragédia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto